DJ Lugger e Eduardo Mendes A tropa tá na pista Tem que respeitar, tá ligado? Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Eu vou te deixar bem marcada Vou puxar o teu cabelo Eu vou puxar o teu cabelo Tá ligado, tá ligado Eu vou te deixar bem marcada Vou puxar o teu cabelo Eu vou te deixar bem marcada Eu vou puxar, ah, ah Eu vou te deixar bem marcada Vou puxar o teu cabelo Piranha, o que é piranha Fodindo pelo Piranha, o que é piranha Assim que eu sou fodindo pelo Não vai, maldita, vai, maldita Voce e pacarali, vota a Coupa na pipida Foce e pacarali, voce, voce e pacarali Vai, maldita, vai, maldita Voce e pacarali, vota a Coupa na pipida E voce deixa prima a cada vouestre chão Caca bem, piranha, que piranha Só fode no pelo, piranha que é piranha sim Só fode no pelo, no pelo e na pele que ela fica com tesão No pelo e na pele que ela fica com tesão então Vai maldita, vai maldita Fode pra caralho e bota a culpa nas pipeta Fode pra caralho, fode, fode pra caralho Fode, fode pra caralho e bota a culpa nas pipeta Fode pra caralho, fode, fode pra caralho Fode, fode pra caralho e bota a culpa nas pipeta Fode pra caralho e bota a culpa nas pipeta Fode pra caralho e bota a culpa nas pipeta Fode pra caralho e bota a culpa nas pipeta